Agora faz um prêmio, agora faz um voz de doutor de motel Amigos, nessa noite mais linda e maravilhosa Você tem a oportunidade única de clicar nesse botão maravilhoso de vocês Porque isso ajudará muito o nosso canal na avaliação e divulgação E vocês nunca já mais poderão deixar de compartilhar com seus amigos no YouTube Porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal A gente vai fazer isso E nunca esqueça de inscrever-se Naquele botão lindo e maravilhoso Vermelhinho da cor da lingerie da sombra Cara, é o seguinte Estamos aqui hoje para falar dessa parada aqui Beardala, Oasis Cream Ale Cervejaria Cigana daqui de Campo Grande E a gente trouxe, basicamente, um dos caras que fazem a porra toda Tiago Worms Qual é o pronúncio e qual é o seu nome inteiro? Cara, abrasileirado Worms Becker Sim Worms Worms Blaster, Worms Beaker, qualquer coisa De alguma coisa, vai embora Beardala em si, hoje são três pessoas Sim Eu, Thiago Wander Worms Worms O que que é uma Cream Ale, caceta? É basicamente, uma, é a mesma receita de uma American Lager Fermentada em alta temperatura com fermento de ale Mais ou menos isso Imagina que os Estados Unidos faziam muita ale E as Lagers invadiram os Estados Unidos Fizeram 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 O que que as Blink Cervejarias norte-americanas fizeram? Criaram um estilo para combater as Lagers Tanto que a Cream Ale faz parte das fake Lagers Ah, entendi Nooo, sério? Então a Cream Ale é uma Ale para aumentar o Lager mesmo Leve, refrescante, não complexa, se leva com mais de litros Entendi Aí nasceu, a American Star, vim aí Ah, mas é parecido com a Stander Lager American É parecido na composição desse aqui, não Porque a Stander Lager e a Stander Light American Tem mais adjuntos no maltábulo Entendi A Cream Ale tem junto no maltábulo Usamos milho e arroz Aham Mas os dois juntos, no outro aparato, são 12% Aham Já diferente do American Lager, oficialmente, 45% Então aqui o adjunto, não é para parar tirar receita Ele encarece Aham Ele encarece, porque a gente publica pouca quantidade Custa, em média, 3, 4 vezes mais que o Cricumalt Entendi Ah, então é só para deixar ela mais leve mesmo Mais leve e dar novos sabores e aromas Entendi Porque é o do sorcinho dela, bem fraquinho, aquele aroma adocicado Proveniente do milho, pessoal, mas de pouca quantidade Entendi O dia que vocês lançaram ela, eu fui lá Aí eu falei, cara, me vê um desse aí Cheio de preconceito, né? Caraca Cheio de preconceito, mas me pena, né? Me batei, me batei E uma crinheio Cara, aí, aí me deu, me veio um pint Cara, eu tomei como se fosse água esse negócio Meu Deus do céu Não é aguada Não é aguada Não é aguada, exatamente Mas não é aguada Cê tom se sente até um... Não, não Ela tem, ela tem, ela tem a característica dela Cê toma, você fala assim Melho É, é Cara, mas é muito leve Aham Faz assim Vamos abrir a cerveja Agora Eu vou vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar A cor dela vem, né? Igualzinha Totalmente límpida Essa aqui, bom, essa aqui é do primeiro lote ainda, né? Essas são as últimas do primeiro lote Exatamente E o que que é pra vir, na verdade, na aroma dela? Verdade, vamos lá O que que é pra vir, na verdade, na aroma dela? Cara, não é pra vir o aromazinho adocicadinho do milho, bem pra aqui É doce, é uma doce, bem leve, nada complexo, né? Isso, ó, não tem tanto Não é pra ser, né? Apesar de que a fermentação, ela vai permitir um pouco mais de aroma, mas... Não aparece E vamos lá, ela tem aroma Tem E esse é o negócio Ela tem aroma Ela tem aroma Ela tem aroma Tirando adocicadinho, tem aroma daquela cerveja, meu amor É Tem aroma de cerveja Não é nada cítrico, verbal, tem algo Não é um herbalzinho adocicadinho, tem aroma de cerveja que a gente tá acostumado Então, mas é que tá É um... Puxar as cervejas comerciais que todo mundo toma Pra você sentir o cheiro dela, você precisa jogar no chão Precisa fazer um escarabal com ela Não, pra ele Aí você... Jogar no chão, você corre dentro É Aí pronto Não tem de feijaroma de fermentação Não, não Não tem... Pop Flavors no momento que poderia acontecer, não tem Não E nisso, temos a agradecer ao Lousir Ah, é, né? Lousir da Morena Beer Ajustadinha ali Técnica perfeita de executar a nossa cigana É nóis Um novo meu sabor Brindemos E tomei Não, tem um lucuzinho lá, um refrescante Que é mentazinha Bem fraquinho pra ela Dá aquela assim Refrescada na regula Aquele finalzinho Não é uma água Não é um lixo de cavalo gelado Pelo amor de Deus É uma cerveja gostosa Sim Bom, hoje vocês produzem na Morena Beer Sim A primeira cervejaria da revolução artesanal É a Morena da gente Porque ela já tem Exato Exato, não Tem a biose e tal Nós fazemos a cigana lá na Morena Beer Aham Fizemos o primeiro lote experimental Deu muito certo Foram 1200 de primeiro lote A parte de garrafa A parte de barril A parte de barril se esgotou em duas semanas Exato, a gente bebeu tudo Bebi horrores Cara, no lançamento Não, né No lançamento Eu tomei aos de 14 pintes Caraca, mano Vai ser fácil demais tomar 14 pintes dela Cara, é fácil Não, mas fica mesmo De maneira nenhuma Como você É uma Cunhei Mas ela tem 4.8% de álcool Não é 4 4.5 4.5 4.8 Quase ali Parece brincadeira, mas faz diferença Faz, faz diferença pra caramba O Vanga desenvolveu a receita Ele tem uma receita adentro Tem uma tabitada Pra ficar mais comercial No sentido de ser mais leve Intranscante Aham Talvez um pouco menos pegada de amargor Porque a gente acostuma Um pouco menos pegada de amargor também A gente acostuma muito fácil Você pega mais de amargor Compete como você veio Não é a nossa extensão Fazer uma cerveja de entrada mesmo Uma de litros Churrasco, sábado à tarde O que eu acho que você toma ela? Essa cerveja ela harmoniza com piscina Nossa Muito Vamos enxingar Você bota ela na beira da piscina com o seu copo só Vamos enxingar Mas sábado à tarde Piscina Tô vendo aquele pagode aqui Combina Faz sentido, cara? Faz sentido, cara Faz sentido Vamos enxingar Pagode dos Oslovetes Exatamente Aí sim, chão Nossa Primeiro lote mais Acabou o primeiro lote muito rápido Sim Sucesso Vendeu Venemos e Bonito Vinha nessa tuba Uhum Tá indo pra São José de um Brito agora Ah é? Caralho que legal É a cerveja do brasileiro Foi o brasileiro Treinador também fez muito legal lá com o Beer Pros E aí o Beer Pros fez muito legal lá E tem que ter um tempo avaliando se Fazer um segundo lote agora Dois mil litros, vai indo de dois mil e cem litros Um pouquinho Um pouquinho mais do que a primeira batelada Só um pouquinho mais do que a primeira batelada Tipo quase mil litros a mais Quase mil litros a mais Quase mil litros a mais Nós mantivemos na proporção de garrafa, né? A garrafa é mais difícil vender aqui do Campo Grande Que a pessoa prefere na pressão, no técnico prefere no técnico Sim, de maneira geral sim A garrafa é quase um funcionário de mercado Que acaba o barrigo e o garrafo não tá lá indo A pessoa vai tomando, se dá um presente Tem mais tempo, né? Ontem a gente tomou as primeiras amostras do segundo lote O segundo barril que a gente tomou Ele tava recém carbonatado e tal Tava terrícia do mesmo jeito Tava um pouquinho menos carbonatado Mas tava nesse... Mas que era o nosso estoque pessoal Alguma servida que tem problema no barril E a gente falou, não, esse estoque pessoal Dá o barril pra nós Dá o barril que a gente bebe do mesmo jeito E assim, essa daqui Do tempo que ela tá na garrafa Ela tá bem acabadinha já A de ontem e tal Ela tava nesse negocinho de carbonatado e tal Mas ela tava com o mesmo sabor Então a receita, ela manteve-se muito parecida Muito igual Cara, é aquela cerveja de tomar Nossa, cara É a cerveja que o brasileiro tem que levar pro frasco No final de semana É isso É a melhor descrição pra ela O CREALE tem que ser um estilo Que tem que chegar mesmo nas artesanais Que facilita, entendeu? Facilita a apresentação Facilita a entrada Eu acho que a gente Cara, o Brameiro facilita muito O Brameiro toma O Skolzeiro toma O Heineken toma Pô, legal É, exato Cara, é uma cerveja que a gente tem que tomar Tem que apresentar Eu acho que as cervejarias artesanais e cigana Precisam, na verdade, também se preocupar com isso Porque tem muita gente que O pessoal faz Faz cima Ou Ou, assim, quando faz mais leve Faz um estilo alemão Um negócio que não executa direito Esses estilos alemãs que estão sendo produzidos aqui pra algumas cervejarias Cara, não, cara Faz um negócio que faz pra gente, entendeu? Sim, cara É que tá no Brasil Simples, viu? Simples é difícil de fazer Faz isso aqui Não é complexo Não é Então, qualquer rio que tiver aqui Aparece Aham Qualquer rio de produção, de braçagem, de fermentação, de maturação, de vazio Qualquer erro aparece Que não tem complexidade Aham O gato filha é uma cerveja mais complexa Com marinho Com uma barriga Com uma barriga Escondem O alvo esconde Joga madeira Joga, esconde Esconde Uma cerveja leve Que não é complexa Não esconde Não esconde A maior dificuldade de cerveja artesanal É fazer Láguia Aham Então, o Miguel falou Na verdade, a arte do rótulo é do Serginho, né? Isso Tava com a gente ontem aqui Quem fez a arte do rótulo é do Serginho Aham Pega o rótulo correto Que essa arte aqui, ó Foi eu Que essa arte foi uma gambiaria A arte do rótulo e Serginho que vinha lá Vinha lá Tava com a gente ontem Tava com a gente ontem Tava ontem pra gente revisitar Serginho parceiro Se vocês converem Serginho da Bacarco Serginho Hoje, na verdade, a gente formaliza A parceria do Beu, que é líquido Com a Birdala, né? A gente Assim, sempre que a gente tá gravando A gente tá tomando Heineken, geralmente A gente Ah, tem, sabe? Quatro cervejas pra gravar no mesmo dia A gente vai lá Compra doze Heineken E grava as quatro e toma uma caixinha Ó gol Ó gol Ó gol Ó gol Ó gol A gente sempre fez isso, entendeu? Vai tomando uma gravação E assim, vamos arrumando o setup, vamos Aí a gente vai bebendo Exato E a gente sempre fez isso, entendeu? O que aconteceu? O Birdala vem falar com a gente pra Tipo, vamos fazer esse placement, tá? Vamos você ajudar Então, a partir desse vídeo pra frente Vai sempre tá rolando a Birdala nos nossos intervalos Tanto nos stories A gente enquanto tá aqui gravando Nosso Instagram tá sempre ativo Então a gente tá aqui falando besteira e tá aí bebendo alguma coisa Que era a Heineken Acabou de perder lugar, amiguinho Pensa, se tiraram o lugar da Heineken Tiraram da Heineken Esse segundo loja, a hora que for pras lojas também Ou você vai trobar com ela aí Nossos parceiros comerciais Exato Tem vários Ciclato Grande, vários do Stato Aí vai trobar com ela Exato Bom, e é isso Bom galera, então é isso Se você gostou desse vídeo Não sai daí se deixar aquele gostei Porque isso ajuda muito a gente na avaliação e divulgação desse vídeo A adição de seus favoritos Compartilhe com seus amigos E se você não se inscreve no canal ainda Vai ter um botão muito lindo e maravilhoso Vermelho pra você se inscrever Firmeza? Bom Bom, quem é daqui de Campo Grande Tiver a oportunidade de encontrar a Oasis Essa Cri-Ale Sensacionalmente leve Dá uma chance O cara que é inteiro Dá uma chance pra Cri-Ale Toma 4 dessa e leva sua IPA Bom, então Toma umas 38 dessa E toma uma IPA Não, 4 IPA Ah, assim 4 IPA faz sentido Mas é isso, pessoal Valeu, valeu Thiago pela presença Bom, boa noite pessoal, Fernando Ayrson obrigado por continuar aqui com vocês Que é líquido Chamei mais vezes Na verdade A gente tem mais coisa pra falar com o Thiago Além da Verdala A gente tem a serva Tem um monte de assunto Tem um monte de assunto Pra falar aqui Tem um monte de assunto Valeu galera, até a próxima Tchau, tchau pessoal